Um homem teve um ataque cardíaco e morreu após roubar um carro em Santo André, no ABC Paulista, no final da noite de domingo, dia 2. De acordo com o motorista vítima do assalto, ele e uma mulher, que também estava no carro, foram abordados pelo homem que fingiu estar armado. Após a ação, o suspeito fugiu com o veículo. Logo em seguida, ele teve um mau súbito, perdeu o controle do carro e invadiu o canteiro central da via no outro lado da rua. Uma equipe de resgate foi acionada e constatou que o homem morreu no local em decorrência a uma possível parada cardíaca. Uma perícia foi solicitada aos Institutos Médicos Legal e de Criminalística. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Santo André.